Olá pessoal, eu sou o Wander e vou estar falando hoje com vocês um pouquinho sobre o carregamento dos smartwatches da nossa loja, tá? No caso, todos os smartwatches, tá pessoal, eles têm uma especificação correta para estar realizando o carregamento, tá? Então assim, todos os relógios, eles acompanham o cabo, né, carregador, e a parte de você colocar na energia, eles não acompanham, tá? Nenhum modelo vem com a parte de você realizar a conexão na energia, né, só vem o cabo, e o cabo ele tem aqui a entrada USB, onde você vai conectar nos adaptadores. No caso, você pode utilizar adaptador de celular, que são esses daqui, ou então a entrada USB de computador e de notebook, que no caso seriam as mais indicadas, tá? Você fazer o carregamento no próprio computador, tá? E no próprio notebook. Caso você opte por fazer o carregamento com esses adaptadores, ela tem que ter aqui na descrição, pessoal, essa informação aqui, ó, saída 5V1A, tá? Se ela tiver essa especificação, ela é compatível com o carregamento, tá? Caso ela não tenha essa especificação, igual esse outro exemplo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, saída 5V2A, esse daqui ele não é compatível, tá, galera? Então tudo que for acima dessa especificação que é a correta, 5V1A, não vai poder realizar o carregamento, tá? Então tudo que for acima de 5V1A, não pode, tá, galera? Que vai queimar o seu relógio aí, ou no primeiro instante aí que você conectar, ou ao longo do tempo que você for utilizando, tá, galera? E normalmente, quando você for fazer o carregamento, você vai verificar que na maioria dos smartwatches, igual esse daqui, ó, que eu vou colocar, ele vai aparecer o desenho da bateria que, no caso, tá carregando. Então, assim, quando completar o desenho da bateria, já é bom você tá retirando, tá? Em média aí de uma hora e meia a duas horas o seu smartwatch já vai tá carregado, tá, galera? E no caso dos modelos que é por indução, tá, igual esse modelo aqui, ó, esse aqui é um carregador por indução, tá? Ele fica piscando uma luzinha, né, que no caso é os modelos Ivo 12 Pro, Ivo 13 Pro, W46, vem esse carregadorzinho, Ivo 8, Ivo 9, né, eles vêm com esse carregador. Então essa luzinha aqui, ela vai ficar piscando verde. Quando ela parar de piscar, que ela se mantiver acesa, aí significa que seu smartwatch já carregou 100%, tá? Que nesses outros modelos da Ivo, ele não vai aparecer o sinal da bateria. O sinal que ele aparece quando ele carregou é o sinalzinho verde, tá? Quando ele se mantiver aceso, ele carregou. Quando ele ficar piscando, ele está carregando, tá, galera? Espero que ajude vocês aí e toma muito cuidado com essa questão do carregamento, porque ela faz muito a diferença aí na durabilidade do seu aparelho, beleza? Obrigado, se inscreva no canal.